Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, essa é a minha primeira ferramenta da Uesco e vou contar para vocês, eu nem abri ainda, mas já gostei muito dela, tá? Aqui ela vem com uma embalagem bem bacana, tá? Mesma embalagem que vem na Works, então eu já sei que é uma ferramenta de qualidade, não vou nem precisar testar ela, ela vem com bastante bits aqui juntos, tá? 24 bits, sendo um porta-bits e mais um bit longo, vem o estojo todo acomodado, lugar para colocar carregador, cabo USB-C, tá? E mais a parafusadeira aqui, vamos abrir. Antes, ela vem com QR Code aqui, ó, antes de abrir, antes de romper o lacre e nesse QR Code, gente, você aponta seu celular e você já entra aqui, ó, no site, onde você tem acesso ao WhatsApp deles, baixar o catálogo, compras, olha, bem bacana, bem interativo, tá? Tem uma pegada bem bacana e bem legal isso aqui. Daí, pessoal, isso aqui tá escrito aqui, ó, Home Wesco. Então, significa que ela não é uma ferramenta profissional? Não, pessoal, eu vou explicar para vocês mais uma vez. Quem determina não é a ferramenta, quem determina é o seu trabalho. Por exemplo, se você for um profissional de informática que monta sempre com parafusos máquina ou até na minha área mesmo, que trabalha com equipamentos médicos e odontológicos, isso aqui é um equipamento para um profissional, tá? E é uma ferramenta profissional sem dúvida. O acabamento disso aqui, gente, veio muito bem feito. Essa ferramenta me surpreendeu, eu gostei bastante dela. Ela tem o design da Works, porém melhorado, né? mais bonito, ela veio mais charmoso, né? Aqui ela tem o carregamento USB do tipo C, tá? Então, já é mais novo, mais moderno, mais atualizado, mais contemporâneo. Aqui ela vem com suporte para você botar um hand strap, para você segurar ela aqui na sua mão. Gente, quem não tem uma ferramenta dessa daqui, tá aqui um conselho que eu tô deixando para vocês, tá? Podem começar com essa daqui, tá? Essa Wesco aqui, ó. Ferramenta muito boa mesmo. Eu já conheço ela por causa da Works, né? Que é do mesmo grupo, é a mesma ferramenta. Porém, essa daqui tem um preço mais atraente, custa em torno de 160 reais. E, gente, vale o dobro, tá? Vale o dobro disso. Esse tipo de ferramenta aqui é muito versátil, muito usado. Eu recomendo, eu gosto muito. Aqui a gente tem dois LEDs, encaixe sextavado, tá? Aqui o botão de acionamento para frente e para trás. Aqui a gente ainda tem um porta-bits preso aqui, com encaixe de um quarto e certamente magnético também. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Sim, magnético. Magnético, bem interessante. Olha aí, pessoal, que ferramenta bacana. Então é o seguinte, isso aqui, vou falar mais uma vez, vou falar nesse vídeo. Isso aqui não é uma ferramenta para você comprar e botar parafusos em madeira, parafuso longo. Você pode até colocar parafuso em madeira, desde que o seu parafuso seja desse tamanho aqui, ó. Que o seu parafuso tem até 2,5 cm, 3 no máximo, tá? Mas não mais do que isso. Essa ferramenta, ela tem um propósito, que são para parafusos máquina e evitar esforço repetitivo, como eu sempre digo nos vídeos, né? Isso aqui é para esse tipo de parafuso aqui, ó. Como eu já mostrei para vocês, ó. Parafuso tipo máquina, esses parafusos pequenos, para você não ficar torcendo direto. Para você que é um eletricista, para você que é um técnico de informática, faz manutenção em eletrodomésticos, faz manutenção em geladeira, fogão, liquidificador, até diversas áreas, né, pessoal? Máquina de lavar roupa, ar-condicionado, tem que ficar tirando parafuso para não perder tempo, para ter agilidade, para ter produtividade. Tá aí a ferramenta. Essa minha aqui eu comprei no Mercado Livre. O modelo dela é da marca Wesco, ela tem 4 volts max, ou seja, ela é 3,6 de tensão constante e, após carregada, na medição, ela tem 4 volts. O modelo dela é o WS2001, tá? Tem uma bateria de lítio aqui dentro, de 1,5 amperes, tem 300 rotações, tá? E é uma marca muito honesta, muito bacana, por 160 reais vale. Por que que essa daqui, que tem as mesmas características da Sata, vale? Tu recomenda a compra e a Sata tu não recomenda a compra. O que que acontece? Essa custa 160 reais e tem as mesmas características daquela. É óbvio que essa daqui é que é uma ferramenta mais interessante, mais inteligente, né? Óbvio, ela tá um passo abaixo da Bosch Go, da Bosch Go 2 no caso, né? Porque da Bosch Go 1 ela tá páreo a páreo, da Bosch Go 2 ela tá um passo atrás por causa do ajuste mecânico que a Bosch Go 2 veio e aquilo ali não... é um equipamento de um nível profissional muito bem construído, né? Mas essa daqui, gente, é a ferramenta perfeita. Uma sugestão, é um presente ideal, né? Uma ferramenta por esse valor é acessível para um presente muito bacana para uma pessoa, qualquer um vai ficar feliz com uma ferramenta dessa marca e com essa qualidade. qualidade. Aqui a gente tem três LEDs, que é o seletor de torque. Torque mais baixo, torque médio e torque alto. Numa fração de 5N dividido por 3, isso aqui teria a potência máxima que chegaria aos 5N, aqui 2N e meio e aqui provavelmente 1.2N, né? Seria mais ou menos essa escala. Gente, a ferramenta é bonita, ferramenta, a ferramenta é bem desenhada, tá? É uma ferramenta muito bacana, é uma ferramenta que qualquer um gostaria de ter na sua caixa de ferramenta. Então hoje eu tô deixando a minha recomendação, os meus parabéns ao Esco que colocou uma ferramenta da Works no seu portfólio, uma ferramenta muito boa, que acertou, que foi muito feliz na sua embalagem, tá? E foi muito feliz na sua colocação de preço no mercado disso aqui, o preço justo para uma ferramenta dessa. Vamos calcular o preço disso aqui. Isso aqui vem um cabo, né? Vem 24 bits, vamos colocar aí que cada bit desse aqui custa em torno de 2 reais, só de bit aqui a gente tem 50 reais, né? Mas vamos botar mais 10, 15 reais reais desses bits aqui, são em torno de 65 reais. Essa ferramenta então ela sai, tem embalagem, tem tudo. Essa ferramenta aqui então fica por menos de 100 reais, né? Então, como eu falei para vocês, é um preço honesto e uma ferramenta muito honesta. Uma ferramenta que eu recomendo para vocês, comprem de olho fechado. Essa ferramenta da Uesco, bem bacana aqui ó, que eu gostei. Gostei do preço, gostei da apresentação do produto, gostei das cores do produto, do design do produto, tá? Assim como eu gosto dos produtos da WORX, que eu canso de falar para vocês, né? Que eu já mostrei diversos produtos WORX. Estou mostrando mais um do grupo POSITEC que achei bem bacana, tá pessoal? Embalagem aqui bem honesta, vem o prendedor aqui para se quiser prender na parede. As informações aqui não veio com manual porque veio com um QR Code que nos remete lá para o site do fabricante, onde tem todas as informações atualizadas. Tá aí pessoal, minha primeira ferramenta Uesco, a qual eu gostei bastante. E aí 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 Amém. 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 Amém.